Sou o primeiro capomando Pedro Caldeira, faço parte dos militares que se situam na Serra da Carregueira, no Regimento de Comandos. E hoje estou em Aveiro para uma exposição que está aberta ao público até domingo. Vim demonstrar um pouco do que é a história dos comandos, qual é o material individual e coletivo que os comandos utilizam. Venham visitar-nos no espaço da Expo do Dia do Exército. Contamos com a vossa presença, estamos à vossa espera no espaço dos comandos.